Meu filho não é meu filho biológico, a minha mulher engravidou de outro homem. Não foi fácil, evidentemente, porque eu fui traído, não foi com meu consentimento, mas resolvi aceitar a paternidade. Aos 13 anos, tomei a decisão de que eu precisava contar para ele a minha história. Eu achei sensato dividir a minha história em duas partes. A primeira, que foi a que eu contei, que eu não era o pai biológico dele, que eu achei que ia ser mais fácil, mas, de repente, foi a mais difícil para ele. E foi realmente um momento muito forte na minha vida. Nós nos sentamos na sala e eu disse para ele, meu filho, eu tenho uma coisa importante para falar para você. E aí ele virou para mim e disse assim, pai, se foi difícil, deixa. E eu fiquei surpreso, porque eu achei que ia ser difícil para ele. E aí a gente caiu na gargalhada, aquele riso meio nervoso, mas foi um facilitor. E aí eu contei que eu não era o pai biológico dele. Claro, o menino ficou branco. Foi um impacto inesperado, fortíssimo para ele. Eu fiquei, inclusive, meio assustado dele ter algum treco. Perguntei como é que ele estava se sentindo. E aí eu disse que o fato dele não ser meu filho de sangue só fazia nos unir mais ainda, porque eu tinha escolhido ele independente da genética. Eu amava ele e queria ele muito, mesmo ele não sendo meu filho de sangue. Isso não tinha a menor importância. E ele chorou, eu chorei, e aí nos abraçamos. Foi um momento muito forte na minha vida, inesquecível. E a segunda parte, que não coube a mim falar, a mãe contou para ele num momento de desespero e de vingança, porque ela ficou danada de eu ter contado a primeira parte sozinha. E aí ela contou de uma forma terrível para ele, e assim me jogou na cara dele, seu pai já foi uma mulher. E a reação dele também foi inesperada. Ele saiu de casa, simplesmente. Ele fugiu de casa e veio me procurar e disse que nunca mais queria ver a mãe dele. Chegou aqui em casa, se ajoelhou, me agarrou nas minhas pernas e disse, pai, eu não quero nunca mais ver minha mãe. Enfim, eu fiquei numa situação muito difícil, porque eu, apesar de ser pai dele, também no papel, eu registrei ele como meu filho. O meu nome era criminoso. Então, eu não podia entrar na justiça para obter a guarda dele. Eu sabia que era uma faca de dois gumes. Apesar de ele estar me pedindo ajuda, eu não podia ajudá-lo da forma que ele gostaria. Foi aí uma odisseia, que está aí tudo no meu livro Viagem Solitária. Eu conto em detalhes essa parte. Mas esse eu acho que foi um dos maiores momentos de amor da minha vida. Bom, minha vida tem muitos atos de dor e de amor. De dor. Bom, minha vida tem outros momentos de amor. Obrigado.